O que é isso? Uau! Oh meu Deus! Você viu? Isso é maravilhoso! E tá tão bom! Oh! Eu sou grave. O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí, muito sexy! É isso aí? É isso aí, né? É isso aí? 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 É isso aí... É isso aí? É isso aí... É isso aí... Maricruz Wow Máricruz Wow 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 O que você acha que você está fazendo com essa música? Ai! É o Maricris. É legal e isso aqui. É muito diferente. Então, é o Maricris. É isso aí, não é? Vamos lá, vamos lá. É muito bom. Oh meu Deus! É sério, é que vai ser? Foi bem. A versão dele é Eu gostei Eu gostei Eu gostei Desculpem 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 I'm sorry. Grabe o runs. Eu estou amassado, mas eu não acredito com os vocais. Eles são muito profissionais aqui. Não é como se amassar. É muito alto. Grabe. D-Shar-V. Ai, eu não conheço ela. Ela é muito bonita. Ela é realmente legal. Oh, ela é muito bonita. A gente quer dizer que ela foi bom, a gente quer dizer que ela foi bom. A gente quer dizer que ela foi bom. Ela é muito mais semelhecer. É muito bom. É muito bom. Ai, eu não estou agora. Eu estou agora. Que isso é muito bom A Jumbo Há Tua Você pode ir embora A Jumbo Há Tua Então, isso é muito bom A Jumbo Há Tua A Jumbo Há Tua Vamos lá, Rita A Jumbo Há Tua A Jumbo Há Tua A Jumbo Há Tua A Jumbo Há Tua Sold Split A Jumbo Há Tua Maguha Tua Deberextão Quando a Jumbo Há Tua Doesn!! Ritalretez Em reais Nense O que é isso? É muito bom E aí, o que é? Então, isso é o inspiro do queendom. Porque aqui, eles são... E os outfits deles têm coordenado. E... E... Para que eles têm conceito antes. E aí, talvez, depois, eles são queendom. Não conheço a uma mulher aqui, então, por que ela é? Porque ela é muito legal. din siya. And where is she now? Bakit di siya kasali sa kingdom? Ang galing niya, actually. Alam nyo, guys, nagsisisi ako na bakit ngayon ko to pinanood. Kasi, hindi ako makatili. Actually, yung mga songs dito nakakatuwa. And, for sure, if okay yung voice ko, tumitili-tili na ako ngayon. Kaya lang, baka mapahamak talaga ako, lalo pag titili ako. Kasi, di ba, pinapaglita na nga ako ng doctor na, ano daw, kailangan ko mapahinga. So, yun na nga. Anyway, sobrang na-enjoy ko. Hindi lang halata kasi nag-iingat talaga ako sa boses ko. Ito nga, dapat bawala kong mag-ano ngayon, mag-video reactions. Pero, anyway, guys, ginawa ko kasi na-miss ko rin kayo. Na-miss ko nga ngayon ng mga videos. So, there you go. That was my reaction for this, uh, novelty songs version ng, ano, mga mga jimmy singers. And if you got more videos like this that you guys want me to react to, just let me know in the comment section. You can also send me your messages and requests via Twitter, Instagram, Facebook, Patreon, TikTok for all of the description box right down below. And, if like this video reaction, please don't forget to give this video a thumbs up. Also, please don't forget to subscribe because it really means a lot to me, guys. Thank you all so much, and I hope to see all of you guys in my next videos. Bye.